Os finalistas do 6º concurso de Fado Amador de Setúbal estão apurados depois da concretização da 2ª eliminatória que decorreu no sábado à noite na Sociedade Musical Capricho Setúbalense. Em frente seguiram André Gomes. Marília Paes Marília Paes Marília Paes Marília Paes Vira, a gente vive ao outro abraço de Deus, para o que o povo não se derrubar. Os últimos selecionados pelo júri vão encontrar-se na final a realizar no dia 22 à noite, a partir das 20h na Capricho Seto Balenço, com Francisco Valentim, Joana Lança e Maria de Jesus Ferreirinha. O acompanhamento musical volta a estar a cargo de Custódio Magalhães, na guitarra portuguesa, e de Vítor Pereira, na viola. O júri responsável pela avaliação das prestações dos fadistas amadores foi presidido nesta segunda meia-final pela fadista Diolinda de Jesus, em representação da Capricho Seto Balenço, por Inga Oliveira, da Rádio Amália, estação que se associa ao evento como mídia-partner, e por Horácio Pena, em representação da Câmara Municipal de Seto Bal. O concurso, patrocinado pela Fundação Buller Brockhouse, conta também com os apoios da Junta de Freguesia de Gambia Pontos e Alto da Guerra e da Gasvari. Na final da prova estão em disputa dois galardões, um atribuído pelo júri e outro por votação do público. Além de prémios pecuniários, os vencedores ganham um fim de semana para duas pessoas no Hotel do Sado e passam a integrar o cartaz de espetáculos da Feira de Santiago, um dos maiores certames regionais no sul do país. O público interessado em assistir à gala final deve fazer a reserva pelo telefone 265-522-327 ou pelo endereço de correio eletrónico capricho.setuvalense.gmail.com Sato Bal, município participando.